Olá, bem-vindo ao Café com Cavanha. Hoje estamos com os engenheiros Último Maris e Mário Sofia para conversarmos sobre o Supply Chain 4.0. Último é engenheiro, tem uma carreira na área de energia, onshore ou short de petróleo e atualmente é gerente geral de suprimentos corporativos globais da Petrobras. Mário é engenheiro, passou por empresas como FMC e Shell, relacionados ao Supply Chain e hoje é diretor comercial da Petronet. Boa tarde, Último. Boa tarde, Mário. Obrigado por estarem conversando no café. Boa tarde, Mário. Boa tarde, Mário. Começando a conversar, conversa informal sobre o Supply Chain, a percepção que dá é que existe ainda um grande espaço de desenvolvimento de Supply Chain, dadas e olhadas às técnicas e ferramentas de gestão que estamos hoje utilizando ainda, especialmente nas empresas de petróleo e gás que a gente está inserindo nela. Nós estamos bem organizados nas empresas, de forma que esse Supply Chain tenha realmente a situação que deveria ter? Eu venho assim, a minha percepção, eu tenho feito alguns benchmarking com empresas do setor petróleo, como também tenho feito esses benchmarking com o mercado, o mercado principalmente brasileiro, da forma mais ampla. Semana passada mesmo eu estive em São Paulo, com um grupo de 12 executivos do mercado da forma mais ampla. E assim, o que a gente observa é que a minha percepção é que nós estamos muito nivelados, tá certo? Obviamente que tem empresas no setor de petróleo com desenvolvimento maior e tem empresas com desenvolvimento menor, tá certo? Mas eu diria assim, em termos de média, falando assim a nível de Brasil, a minha percepção é que a gente tem um bom nivelamento, tá certo? E uma cadeia até de Supply Chain, de petróleo no Brasil, principalmente, vamos falar assim, dos dois segmentos mais importantes, o upstream e o downstream, já bastante desenvolvidos. Você está comparando com outras indústrias, como automobilística? Sim. É. Inclusive, é interessante, a semana passada, nesse benchmarking que eu estava lá em São Paulo, eu era o único do setor do petróleo, mas estava executivo, head das grandes empresas nacionais, né? Tipo, diretor de suprimentos de grandes empresas, empresas líderes nacionais, né? E uma coisa que eu observo é o seguinte, normalmente, tipo assim, são pessoas que se conhecem, que estão em empresas distintas, mas se conhecem. E uma coisa que eu observo é que tem dois grandes grupos de formação hoje no país, nessa escola de suprimentos, que é a escola das pessoas formadas na Ambev e a escola das pessoas formadas na Vale. Estou falando do mercado de uma forma mais ampla, né? Na minha percepção. Mario, você passou por Shell FMC, o que você conta pra gente? Acabar, antes de entrar nessa resposta mais direta, se me permite aí um breve histórico, né? Da indústria de gás. As áreas de contratação, né? Isso já tinha na indústria de gás, elas tiveram grandes alterações, em especial nos últimos 10, 15 anos. O mercado de gás, ele veio de uma indústria com margens relevantes, né? De lucratividade. E aí você começou a ver a oscilação do barril, né? Queda do preço do barril. E isso fez as empresas começarem a andar mais pra dentro de casa e tá olhando pra área do supply chain. E aí começou o movimento, fazendo um paralelo com o último falou, né? Um movimento muito grande, nos últimos, acho que de 10 anos atrás, mais ou menos, as empresas começaram a fazer um trabalho de categorização das contratações. Então, começaram a separar, que é o básico, né? O negócio parece básico. Começaram a separar o que é operacional, o que é tático, o que é estratégico. E aí poder fazer um trabalho específico pra cada uma dessas áreas. Em paralelo, as empresas começaram a ver que não é importante olhar só o que é preço. Também é importante considerar o que é qualidade, o que é tempo de entrega. Começou a tomar relevância o conteúdo local, Petrobras, outras IOCs começaram a dar importância pro conteúdo local. E o principal da contratação para as operadoras, que é a parte de segurança. que também foram incorporadas aí para... Segurança, desoperacional. Segurança, tanto dos serviços, como dos produtos, né? Você começou a ter uma exigência por parte das operadoras. Não adianta entregar... Não adianta entregar uma árvore de Natal, entregar uma árvore de Natal e ter duas pessoas mais caras. Independente de ser na operadora ou independente de ser no fornecedor. E essa preocupação realmente veio muito forte e liderada pelas operadoras. Então, isso tudo, eu contei uma história dos últimos 10, 15 anos. vindo para o momento atual, as empresas, elas não podem se dar esse luxo agora de ter toda essa demora, e aí entra no topo que a gente está falando agora, de ter a digitalização do supply chain, que é a jornada, né? Isso é uma jornada, que é a implementação do supply chain 4.0. Então, as empresas agora, nesse momento, elas não podem mais ter toda essa demora. Isso agora vai variar de empresa para empresa, mas é uma jornada que as empresas vão encarar agora. Mas você tocou um ponto super sensível em último também. Quer dizer, a questão da digitalização da indústria 4.0 chegando, como ela vai se conectar no supply chain? Como é que é a percepção de vocês, essa entrada no supply chain? Na verdade, esse é um movimento, na minha percepção, que já vem há um certo tempo, né? Ele começa ali com a internet, né? Ali na década de 90. Eu lembro que em 1998, eu tive a oportunidade de participar juntamente contigo em um congresso de gerentes de compras em Houston, Estados Unidos, no mercado americano. Naquele momento, pela primeira vez, a gente viu o suprimento sendo trocado de informações, o B2B, começando o comércio eletrônico, o comércio entre as empresas. A partir daí, surgiram os primeiros marketplaces, né? E hoje, tem crescido, né? E, na verdade, esse marketplace é a grande plataforma da troca de dados, de informações hoje do supply chain 4.0. Com o advento aí da tecnologia 4.0, essa conectividade, essa capacidade de processamento em alta velocidade, a questão do analytics, a questão dos dados em nuvem. Então, isso tudo está revolucionando hoje o supply chain. Mais último, você colocou uma coisa que me chamou a atenção. E aí, Mário, se você quisesse comentar também. focado muito no processo de compra, marketplace, interface, mas tem toda uma cadeia atrás, né? Que vem seguindo informação, fluxo financeiro, logística. Isso não está bem ainda eletronizado, vamos chamar assim, ou não, ou estou enganado. Vou responder a sua pergunta de uma maneira mais indireta, mas vamos ver se eu respondo a sua pergunta. Concordo, sim, está no processo de digitalização do supply chain. Só que eu ainda vejo o mercado de óleo e gás ainda é muito conservador quando se trata de inovações dentro da área, né? De criação de novas ferramentas dentro do supply chain. Você vê aí grandes tecnologias sendo criadas para colocar uma árvore de Natal a 10 mil metros, né? Por causa do pré-sal e tal, mas ainda sentiu, ainda sendo o supply chain, tem demorado bastante para estar aplicando novas ferramentas. E eu vou dar um exemplo. É só você, né? Eu tenho a oportunidade de conversar com diversas operadoras no mercado, né? Não somente a Portobras, como as IOCs, e você vê que ainda são poucas as operadoras que utilizam a ferramenta de assinatura digital. Assim, e a assinatura digital já é uma ferramenta que está no mercado disponível há um tempo. A Portobras é uma das que já tem assinatura digital. E assim, e hoje ainda tem operadores assinando com papel, né? Estão no contrato e assinando com papel. E aí também, se eu puder ilustrar um pouco mais, tive a oportunidade de fazer um treinamento de inovação com o professor Clayton Christensen. Ele é o papa de assuntos de inovação no mundo. E ele separava em dois tipos de inovação. Adruptive Innovation e Sustain Innovation. Inovação disruptiva e inovação de sustentação. A inovação de sustentação é você, por exemplo, ganhar 50% de produtividade dentro do processo de contratação. É você melhorar algo que já existe. Inovação disruptiva é você simplesmente pegar parte da tua área de contratação e não precisar mais de compradores. Aí a ferramenta que o último falou, por exemplo, que é o Pontchalt, que já existe. Já está disponível para as pessoas estarem usando. Se responder, etc. não, perfeito. E blockchain? Você que é da área que foi engenheiro elétrico e muito associado a esse tipo de... Sem confundir com o Bitcoin, né? Isso. O blockchain, na verdade, foi o algoritmo, a tecnologia que viabilizou a moeda Bitcoin. Então, o blockchain surgiu há 10 anos atrás, é um trabalho a princípio científico, depois se transforma numa realidade que foi o Bitcoin, com esse sucesso todo. Outras criptomoedas estão vindo com essa mesma tecnologia blockchain. E aí o blockchain, na verdade, é visto hoje no mercado como um grande potencial para esse assunto supply chain 4.0. Porque é, na verdade, uma tecnologia que usa banco de dados distribuídos e uma troca de informações muito forte para poder garantir a segurança. Então, isso, de certa forma, vai revolucionar o supply chain e com potencial muito forte para a utilização na área de contratos, na área de troca de informações, da cadeia logística, tá certo? Então, mas, a verdade é o seguinte, é que o mercado tem falado muito, mas eu ainda não consegui descobrir uma aplicação de sucesso. Mas tem muita gente trabalhando nesse sentido. blockchain, punch out, assinatura eletrônica, analytics, dados em nuvem, capacidade de processamento elevada, data mining, data mining, tracking de logística, data mining, tracking de movimentação, e aí só complementando, inteligência artificial, para a gente começar a entender como é que o processo ocorre, chega um determinado momento que é o robô que vai fazer, a gente já tem vários robôs que fazem operações transacionais no supply chain. E aí, complementando o que o último está falando, para você extrair todo o potencial dessas ferramentas, você tem que fazer, elas estarem conversando entre si, e o último já falou, dentro do marketplace. Então, esse é o diferencial de algumas empresas de petróleo hoje, você ter uma solução que seja customizada e você comece a agregar valor com essas ferramentas e fazem ela estar conversando entre si. Porém, eu vou ir além do seu questionamento e vou voltar, assim, com um outro ponto que eu acho mais relevante. O grande desafio não é necessariamente você contratar ou implementar uma ferramenta, é você ter um ambiente de inovação que permita você entrar com novas soluções. Então, hoje eu vejo... Continuamente. É um ambiente que permita que venham pessoas que tragam ideias, né? O último foi um que, assim, já em várias reuniões fala puxa o assunto de blockchain, blockchain... E o que é isso? Isso, basicamente, são pessoas dentro da empresa estarem puxando. E aí eu vou resumir, vou trazer uma rápida teoria aqui. O que é cultura? A cultura são processos mais prioridades vezes tempo. Então, o que o último está fazendo? Ele está jogando parte da cultura, prioridades. Aí a empresa vem e mexe no processo. Aí você cria cultura. Só que você não vai montar a cultura de um jeito para o outro. Você vai mudar a cultura há muito tempo. Então, eu acho que esse ano você vê grandes empresas tomando essa voz, não é só Petrobras, outras IOCs, outras empresas, outros segmentos, indo com essa palavra muito forte, digitalização, inovação. Só que não vai fazer assim. O grande trabalho que elas terão, e a gente teve aqui também dentro da Petroret, é você trabalhar na cultura da empresa e permitir um ambiente colaborativo de inovação. E aí sim, as inovações vão começar a permitir a entrada e vai ser uma jornada, vai ser de uma hora para outra. esse ano do ponto. Eu queria fazer um complemento, Cavanha, que já tem vários marketplaces do mercado que já se apresentam como uma solução end-to-end. Ou seja, aquilo que você falou, não, mas não está completo. Não, eles estão trazendo uma solução já na sua completude. Obviamente que todo mundo está pateando nessa área de transformação digital. Um exemplo. A Ariba, ela tem essa... Ela disponibiliza isso. A Ariba é ligada à SAP, está certo? Mas ela já é considerada hoje no mercado, já é apresentada no mercado como marketplace end-to-end. O último comentou do Ariba, ele também, citando, a Petronet também fornece essa solução end-to-end. A Petronet também no momento está fornecendo uma assinatura, uma solução de assinatura eletrônica. Nos contratos de contratação. nos contratos. Nos contratos de bom. Dentro da nossa solução, a gente tem o marketplace, tem uma solução desde o requisito de pay, tem várias soluções agregadas, que acho que não vai entrar aqui em muitos detalhes. E essa solução do punch-out, que hoje é basicamente, o que é o punch-out? É trazer a experiência B2C, que é o que o último falou, o Amazon, trazer para dentro de casa. E isso a Petronet também eu tenho criado, desenvolvido, e a gente também traz a experiência B2C para a B2B. Então, isso também é algo que a gente oferece para as empresas e as experiências. É o punch-out, né? Deixa eu misturar duas questões. A questão do ensino, a preparação da garotada que está chegando no mercado para a supply chain no Brasil, e a questão da pesquisa, universidades, conexões com as empresas nesse desenvolvimento. Esses dois temas, como é que vocês se consideram? Bem, na verdade, transformação digital, está todo mundo indo para esse tema. Na verdade, isso me lembra muito bem um movimento que eu passei na indústria ali no final da década de 80, início da década de 90, que era a automação, está certo? Porque a gente, quando eu comecei a trabalhar na indústria do petróleo, eu tive ainda a oportunidade de começar na época do Coronel Drake, naquele momento que eu comecei, comecei na área de terra, então você não tinha um nível nenhum de automação nos processos. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui operar um campo de petróleo que eu me deparei numa tancagem que não tinha uma régua de nível, está certo? A gente tinha que subir no teto do tanque para poder fazer uma medição do volume que tinha lá no tanque e ficar controlando aquele volume para poder não transbordar. Você vê o nível de desautomação. De desautomação. Depois a gente passou por aquele processo ali no final da década de 80 e no início da década de 90 que foi da automação. Mas aí a gente vê que é o seguinte, que é muito importante o fator humano. O fator humano é que vai olhar para o processo, vai olhar para as tecnologias e vai fazer o link entre as tecnologias e o processo. E aí vai modelar o processo, vai trazer as tecnologias para poder a gente fazer essa mudança tecnológica do processo. no preparo. Nossa universidade está preparando gente para isso? Bem, na verdade, Carvalho, a minha visão hoje de ensino, as próprias universidades estão tendo que se reinventar. Não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Então, semana passada eu comentei aqui, tinham lá um executivo de uma empresa e o colega ele era do INSP lá de São Paulo e ele falando, caramba, hoje eu como professor lá no INSP eu tenho uma meta de reinvenção do meu método de ensino. Está certo? Então, as universidades e as escolas elas têm que se reinventar. Mas hoje, assim, o grande o grande celeiro da inovação tecnológica são as startups. Está certo? Então, todas as empresas que estão fazendo a sua transformação digital, estão pegando o seu supply chain 4.0, ele está associado com várias soluções de startups. Sim, mas as startups tem que ter gente que foi preparada pelas universidades. Sem dúvida, mas eu diria assim que hoje o maior conhecimento ele está disponível ao teu lado na internet. Não necessariamente esse modelo da universidade antiga que é preparada. Esse modelo da universidade tem que estar na sua cidade, tem que estar ao teu lado para poder... Isso vai mudar, você acha? Isso está mudando, ou seja... E a pesquisa também é um sorriso. Então, assim, por exemplo, vamos pegar aqui a minha área de suprimento. Ah, eu preciso de um conceito de analíticas. Eu preciso desenvolver pessoas que entendam de analíticas. Eu não tenho mais tempo de mandar pessoas para fora, pessoas para uma universidade. Eu mesmo posso entrar na internet, ver bons cursos de analíticas que tem na internet. Eu monto um programa interno, um programa in-house, e eu vejo quem são as pessoas com potencial para desenvolver nessa área e faço um treinamento on the job. Isso já está acontecendo. Isso está acontecendo. Essa hoje é a realidade entre as empresas, está certo? E, obviamente, que você vai e identifica, você precisa de uma solução, por exemplo, de uma assinatura digital. Não vai reinventar. Se você tem uma solução de assinatura digital ali ao teu lado, você vai fazer uma associação com a startup ou comprar um pacote de uma empresa que já desenvolveu. Você que viveu em empresas estrangeiras de petróleo, vamos chamar assim, como é que você via essa capacidade de... A garotada que você contratava para trabalhar, preparo, como é que estava isso? Bom, assim, primeiro, com relação à ponta da universidade, eu acho que é muito natural, tá? Você não ter... As universidades não estarem preparadas para o supretim 4.0 na ponta da língua. Certo, certo. Porque as próprias empresas que estão inovando, o último, aqui, tem a Petronet, várias outras, a gente está nesse momento, a gente está criando novas soluções. Quer dizer, se a gente não tem tudo maduro, porque está tudo tão novo, sendo criado, não somente pelas empresas que estão mais à frente, como startups, como o último falou, como é que a universidade vai ter isso também pronto para estar passando para os estudantes? E aí eu sigo na linha do último, que não necessariamente, a única fonte do saber é a universidade. é a grande fonte de saber, ali onde se formou e o último nos formamos como engenheiro, ali é o grande pontapé inicial, só que dali para frente você tem uma jornada ao longo do... E agora é diferente do convencional. Que você tem que estar se adaptando, você tem que estar aprendendo, o último falou, treinamentos em house, você tem a internet, e se você botar a supretim 4.0 na internet, tem diversos estudos muito ricos que você pode estar se atualizando. Então, não é uma dependência única da universidade. E eu acho que é natural nós não estarem com isso na ponta da língua, mas acho que vai ser natural a partir do momento que as inovações forem aparecendo, que eles estão estabilizando, e isso vai ser naturalmente levado para dentro das faculdades. Vocês não acham que... Desculpa. Não, por favor. Eu vi recentemente uma pesquisa de como é que as empresas hoje formam o seu capital humano. 70% está on the job, ou seja, a experiência sendo passada de um colega para o outro, esse treinamento que é feito dentro de casa. 20% está no trabalho também de coach, das organizações trazendo alguém de fora para ajudar naquele processo de desenvolvimento. E 10% apenas está nesses conceitos mais nacionais, convencionais, de plônio de universidade. Mas vocês não acham, o último Imário, que tem também um problema de posicionamento do supply chain dentro das empresas? a percepção que se dá do valor da relevância do supply chain? Porque tem empresas de petróleo, por exemplo, e outras, não só de petróleo, que colocam o supply chain na camada decisória e tal. Outras colocam como atividade subordinada, secundária, mais como o comprador está do outro lado, eu especifico ele que compra. Quer dizer, vocês não acham que tem também um problema de entendimento do valor para a gente que agora começa a tomar mais relevância? essa questão de pouco relevante à área, o meu sentimento é que é coisa do passado. Naquela época que era mais transnacional, naquela época que o mundo não era tão competitivo, que agora a gente está falando de mudança de mercado, meses, dois anos as coisas estão totalmente mudadas. Antes a gente falava de cinco, dez, quinze anos. Agora não, agora a gente está falando. A gente está falando em se adaptar ao mercado, está falando em se adaptar a processos em meses, quatro meses. Se fala muito hoje em processos a jaio, desenvolver novos processos e quando o pessoal fala em se desenvolver processos a jaio, o pessoal está falando assim, um desenvolvimento rápido, quatro meses. Está certo? Você acha então que nivelou, o supply chain hoje está no comando das companhias? Hoje está no comando das companhias e na empresa de petróleo a gente teve, na verdade, essa flutuação muito forte que o preço do barril de petróleo sofreu ao longo desse tempo. Hoje a indústria se fala que na verdade não vamos voltar aos patamares de custos que nós tínhamos no passado, até porque a gente está indo com a transição de uma energia de baixo carbono e aí a gente para poder fazer essa transição a gente precisa muito fortemente da parte de custo e aí o supply chain na verdade grande parte do recurso da companhia passa dentro da área do supply chain. Porque as empresas hoje cada vez mais você sai fora da primarização do fazer em house e você passa a trabalhar com o mercado com as soluções que estão ali do teu lado. Então assim, um real que você economiza hoje no supply chain isso vai diretamente para o seu grupo. Mas isso sempre soube-se, mas não se dava relevância. Eu acho que a novidade que você traz é que hoje realmente as empresas estão cuidando mais. Apesar de que a empresa na minha percepção e eu tenho andado por aí que não coloca um supply chain com todo esse porte eu não sei o que o Mário. Olha, você vou tomar as palavras do último e você até bem enfático. Vou falar pelas empresas de óleo e gás e algumas outras grandes empresas que eu vejo em volta. a importância que as empresas estão dando para a área de supply chain e para a área de contratação já é uma realidade aqui. Então hoje eu já vejo que é importante. E aí vou usar uma matemática muito simples. Você tem duas formas de aumentar a margem de nível. Você tem ou você aumenta o preço e aí há 10, 15 anos atrás quando tinha um mundo menos globalizado era mais fácil você brincar com a precificação até mexendo do lado de cá. Só que se você vem hoje com um mundo mais globalizado e mais conectado você que agonha se for comprar uma televisão em uma loja o que você vai fazer na hora? Você vai buscar o teu smartphone vai botar na internet vai ver e você vai falar quanto você quer pagar ou seja, tem uma tendência aos consumidores agora falarem quanto que querem pagar. E aí você pode falar mas eu posso gerar mais valor no produto. Bom, isso ainda acontece com alguns produtos que a gente vê no mercado mas isso cada vez mais não se torna para você aumentar o preço se torna o mínimo necessário para não perder o teu cliente para o concorrente. Ou seja, aí a gente volta para a questão inicial como que você vai aumentar a margem de lucro? Você tem que olhar para a parte de custo para dentro do suplante. Custo de nada. Custo. E aí você tem aí que é o assunto de hoje você tem o supletinho 4.0 que está vindo para poder turbinar a entrega desses resultados. Deixa eu aproveitar um pouco antes da gente começar a relação você citou um convênio que vocês fizeram com a PUC para um desenvolvimento de solução. Podia explicar um pouco melhor? Hoje você tem aí uma a gente estava falando aí sobre a entrada a parceria das empresas com as universidades e aí tem vários comentários a respeito disso. Você é muito comum já antes de agora já há muitos anos as empresas procuram a Tobaz, as Alicis, a Petronet elas procuram fazer parceria com as universidades porque tem várias vantagens uma, troca de conhecimento a outra porque ali tem fontes de novas pessoas entrantes no mercado e também porque na universidade hoje é um ambiente muito propício boa parte das universidades elas permitem um ambiente propício para poder desenvolver startups que foi o que o último falou e nesse sentido as empresas estão enxergando isso e as empresas enxergam essas startups como um acelerador e para cumprir um gap que as grandes empresas não têm que é a velocidade e um ambiente de inovação mais rápido que o último já colocou muito bem isso e aí nesse sentido a Petronet está fazendo uma parceria com a PUC e aí no momento a gente está fazendo junto com a PUC a gente está organizando um hackathon que é basicamente um desafio junto com os jovens e aí está trazendo soluções de supply chain utilizando a tecnologia de blockchain e aí vai vir um pouco que o último falou está muito recente o blockchain como é que vai ser aplicado está bem compreendido como ele disse ainda a gente vai deixar esses jovens programadores estarem aí trazendo novas soluções eu queria até inclusive colocar também até um desafio primeira vez que eu vi o blockchain na verdade eu não entendi o que era blockchain aí fui para uma apresentação sobre bitcoin e era uma discussão sobre bitcoin estava virando uma febre mundial naquele subindo a valorização da moeda e aí naquela discussão eu olhei para aquilo e falei caramba isso tem uma aplicação na área de certificação de conteúdo local que é uma coisa impressionante então assim até utilizando pegando um pouco esse tema se a gente pegar uma parte da verba de P&D que nós temos hoje dos royalties de petróleo e pegar um startup pegar um hackathon para desenvolver uma solução de blockchain composição do conteúdo local pelo blockchain certificação blockchain como um todo aí nós vamos ter um processo muito mais confiável um processo com baixo custo rastreado baixo custo para as empresas e assim uma solução é um grande desafio um grande desafio então isso aí na verdade foi assim um acho que ele vai fazer parte do hackathon vai o último vai te convidar para fazer parte do hackathon eu peguei um táxi lá em São Paulo um rapaz culto pra caramba no táxi na verdade uma solução dessa Uber aí ele falou para mim ah eu estou aqui sabe para que eu falei para que ele falou eu estou aqui para poder pegar ideias para a minha startup tá certo então são essas coisas na verdade que vai fazer a transformação digital e vai fazer na verdade o Brasil com esse potencial de crescimento da produção de petróleo isso vai gerar um recurso muito grande para pesquisa e desenvolvimento e a gente pode canalizar isso para soluções que o mundo inteiro vai precisar amanhã e transformar isso em empresas especialmente no supply chain onde estamos trabalhando mensagens finais senhores minha parte queria agradecer ao Carvain pelo convite e o último por ter tido a oportunidade aqui de ter essa divisão de experiências foi um prazer ter participado aqui dividindo um pouco desse bate-papo com vocês eu agradecer Carvain essa oportunidade você me convidou quando você me convidou eu falei mas o que eu posso acrescentar depois você convidou o Mário também não deixava você falar sozinho estava no convite e assim um debate muito rico eu fiquei muito satisfeito aqui com essa tarde essa oportunidade de a gente estar trocando ideias nesse sentido eu acho que é dessa forma que a gente constrói uma indústria forte e que a gente na verdade está fazendo o supply chain 4.0 da manhã e a gente está na verdade também dando oportunidade para as pessoas que vêm se interessarem pelos temas quem sabe a gente tenha que fazer um outro desse uma pauta um pouco mais dedicada em supply chain ou nas outras coisas no futuro próximo não é não? é um prazer muito obrigado Mário muito obrigado Cavanha.café com Brasil Energia Petróleo e Ecoa Cook Rio muito obrigado dias Obrigado.